André, por que o espiritismo kardecista, a pessoa coloca? Eu estou fazendo a pergunta de acordo com o que a pessoa está colocando, porque a gente já percebe a forma de raciocinar. Espiritismo é espiritismo, não é kardecista. Espiritismo é espiritismo. Mas estou colocando para que a gente entenda já o que todos nós, às vezes, temos dificuldades de até falar sobre a doutrina que abraçamos. Mas a pessoa diz, por que o espiritismo kardecista não reconhece os espíritos dos pretos velhos, caboclos e orixás como espíritos de luz? Eu desconheço o preconceito por princípio numa casa espírita que segue as obras básicas em relação a certas entidades que são aquelas mais referenciais para outras tradições. Eu. Esse preconceito justificou o aparecimento da Umbanda no Brasil, que surgiu em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a partir do desaforo que um médium ouviu numa reunião mediúnica por dar passagem a uma entidade das sete encruzilhadas que o dirigente dos trabalhos repreendeu o médium por dar passagem a um espírito que não deveria se comunicar com erros de português e palavras muito, eu diria, desajustadas para o nível que se pretendia para a reunião. Em Loucura Obsessão, se não me engano, foi nessa obra, psicografada por Divaldo, que Manuel Filomeno de Miranda relata a visita guiada coordenada por Bezerra de Menezes em que se observa a beleza de um trabalho cujo objetivo mais importante era a promoção do bem, um trabalho de cura, e os espíritos espíritas se surpreenderam questionando o Bezerra e dizendo mas por que você trouxe a gente aqui? Porque aqui a gente está vendo na prática aquilo que na doutrina espírita entendemos como sendo o norte magnético da nossa bússola, a promoção do espírito a partir do exercício sincero e despretensioso da caridade. Então, mais uma vez, e me permitam dizer isso com a devida coloração que o tema requer, nós estamos nessa onda de intolerância que não é assunto apenas no Brasil, mas no mundo, revivando preconceitos que estavam, eu diria, atenuados e adormecidos contra as tradições afro-brasileiras. No Rio de Janeiro, existem bairros inteiros aonde não há mais terreiros nem de Umbanda e de Candomblé e os seguidores dessas tradições são perseguidos a céu aberto pelos criminosos que seguem determinadas orientações de chefes do tráfico, presos no complexo penitenciário de Bangu, convertidos no presídio a certas tradições neopentecostais, que entendem essas tradições como indignas, vinculadas ao que eles chamam de diabo e que precisam ser erradicadas e, a partir da prisão, ordenam a seus asseclas que promovam violência contra essas tradições. Isso está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. A pergunta fala de espiritismo kardecista e, quando isso vai parar na mídia, as entidades formais que representam o movimento espírita no Brasil, FEB ou Federação Estadual daquele perímetro, exige do jornal uma retratação dizendo esse templo espírita, na verdade, não pode usar a palavra espírita, porque espírita alude a espiritismo original de espiritismo do francês, criado por Allan Kardec. E a gente não emite uma nota de repúdio à perseguição sistemática dos nossos irmãos candomblessistas e umbandistas. Isso é importante porque nós já fomos perseguidos. Nós já fomos, por lei, proibidos de nos reunir e professar a nossa fé. Entretanto, o espiritismo kardecista, só para deixar claro, não existe espiritismo kardecista, não existe kardecismo, não existe espiritismo de mesa branca. Então, nós já passamos pelo sufoco de não podermos abertamente professar a nossa fé num passado não muito distante. E é curioso, a gente já sentiu na pele o que é ser perseguido, o que é ser patrulhado. Até hoje, o Centro Espírita tem lista de frequência. Anota aí, você vai participar da reunião pública? Anota aí. Sabe de onde vem isso? De uma exigência do governo Vargas. Porque a gente tinha que botar o nomezinho nas reuniões que eram espíritas. Qualquer coisa, a gente tem ali quem estava participando e por quê. Era uma forma de vigiar e de patrulhar. Nós sabemos o que é ser perseguidos. Hoje, nossos irmãos estão sendo perseguidos. E cadê as notas institucionais dizendo nós, espíritas do Brasil, repudiamos essa perseguição e afirmamos que esse país é laico. E pela Constituição, todos temos direito de professar qualquer fé ou não professar fé alguma. Estamos num ano eleitoral e certos candidatos à presidência não têm compromisso com o laicicismo. Obrigada. RELATIVOS commissários Obrigado.